Do lado do lago não tem glúten! Bem-vindos mais uma vez ao Beleja Maníacos! E hoje com uma novidade especial! Uma cerveja bem diferente, sem glúten, especialmente produzida para celíacos! Que bacana! É isso aí galera, é uma Lightside, uma Prêmio Lager! Da onde que ela é, Augusto? Então, é da cervejaria Germânia, que se localiza lá em Vinhedo, interior de São Paulo e já atua no mercado há 26 anos, cara! Pô, bacana! Bem interessante dessa cerveja, que eu achei particularmente, que o processo dela é produzido a partir da fermentação lá, uma parada que eles fazem com as enzimas durante aquele processo que quebram o glúten e aí ela fica prontinha para ser consumida para celíacos! Eu acho que essas enzimas não maiam, por isso elas não ficam com glúten! E lembrando que seria que são as pessoas que têm intolerância... Intolerância à glúten! São mais de 2 milhões de pessoas no mundo, sabe? Caramba! Brincadeza à parte, é uma preocupação legal, né? Porque você quer tomar sua cervejinha e não pode, por alergia... E o glúten vai estar presente na aveia, na cevada, no trigo, em vários componentes... No centeio... No centeio... Ela não tem glúten, porém possui antioxidantes e estabilizantes. E malte, carboidratos, além do lúpulo, óbvio! Ela... Eu paguei R$9,00 nela, comprei na cervejaria A Nossa, ali na Tijuca, já gelada! Que bacana! Então vamos perceber isso aí, né? Eles dizem que não tem diferença, né? É, porque eles prometem isso, eles prometem notas herbais, falam que não vai... Não perde nada, não perde nada nem nos sabores, nem nos aromas. Não apremia um lager tradicional. Beleza, vamos ver, né? Vamos testar. O copo ideal, qual é, Renato? É uma tulipa, mas a gente vai de... Tecu, o copo sommelier. Então, vamos fazer um tintim sem alergias. Vamos lá? Quem começa? Vamos brindar, né, primeiro, gente? Vamos lá. Brindar? Saúde! Saúde! Suspense no estúdio. É. É. Quem começa? Posso começar. Vamos lá, Carita. Uma cerveja clássica. Agora, não sei vocês, mas eu percebo um pouco... Uma cerveja mais leve? Um pouco mais... Passa direto na língua? É, assim, ela é como estilo há pouco a formação de espuma, né? É. No aroma. Igual. Assim, no primeiro momento eu pensei de beber uma puro malte, realmente. Você tinha aquela sensação de malte. Mas já no segundo gole, nem tanto. Eu achei que ela foi... É, assim, é bem uma... Como você falou, não foge muito o estilo lager. Não, não foge. Não foge muito o aroma e o sabor das clássicas que a gente tem no mercado. Sim, sim. As de grande escala, as mainstream. É, ela lembra uma cerveja de grande escala. Porque eu achei que a coloração dela é um pouco mais escura mesmo. Aí você vai no gole esperando aquela... É, perfeito, perfeito. Por isso que eu falei, ela passa direto na língua. Vocês esperam ser uma cervejona, assim, de... Uma cerveja mais malte. E eu não percebi isso. É, porque a coloração, de repente, foi a escolha do malte, né? De repente pode ser o processo, eu não sei. É, isso aí. É, isso aí. Não tem um conhecimento para falar sobre. Provavelmente deve ser o tipo do malte que eles usaram que deixou uma coloração mais dourada, assim, né? Douradona. Bem, vamos lá. É muito bacana essa variação coletiva nossa, né? Primeira vez. E nada ensaiado. Bem bacana. Eu vou... Eu acho que vale a pena. Eu acho até injusto fazer uma avaliação. A proposta... A proposta... A proposta. A proposta. A proposta do que a gente está habituado. É uma cerveja para quem gosta de cerveja. E quem não pode tomar a cerveja que a gente pode. É, isso aí. Então, se você tem um problema de intolerância, alergia a glúten e quer tomar sua cerveja, é essa aqui, ó. É essa aí. É cerveja. Tem gosto de cerveja, tem cheiro de cerveja. E lembrando que você não precisa beber para se sentir inserido socialmente. Você pode beber o que quiser, ter o suco, seu leite, sua água. É verdade. Quem gosta de beber, beba com moderação. Eu vou me abster de nota e vou deixar para a galera aí que foi experimentando. Eu acho que é injusto a gente dar nota para esse... Sim, não... Passa, perfeito, perfeito. É isso aí. Agora, eu percebi uma coisa, percepção minha. Ela tem, assim... Eu fiz uma comparação com... Vem logo a Bex na minha cabeça, que a gente filmou já. Ela tem um light stroke bem de levezinho, assim, que eu senti o mesmo aroma da Bex. Concordo. Que é aquele famoso xixi de macaco, aquela planta. Mas, o que eu te falei, é uma cerveja bem refrescante, né, cara? Bem... Não muda em nada. Não, uma cerveja que... Cerveja que a gente está habituado a tomar. Essas cervejas são bem populares. Tem um sabor conhecido. Isso aí, concordo. E, Renato, só finalizando. E, diferente das que a gente costuma tomar, que são... Que não tem muito aroma de lúpulo, não tem o sabor do lúpulo, essa tem um pouquinho. Sim, sim. Ah, tem. É isso que a gente está falando. É uma cerveja que vale a pena você experimentar. Uma cerveja, vale experimentar. Vai lá, vai fazer um churrasquinho, pode beber. Recomendo. Vai para a praia, pode beber, recomendo. Vai ser a parte de futebol, pode beber, recomendamos. É isso. Então, ó, ativa o sininho aqui do nosso canal, acompanha nossas postagens no Instagram, siga a gente, tem muita novidade vindo por aí. E apresenta para a gente, diz para a gente qual a cerveja que você quer que a gente experimente. Estamos aí respondendo todo mundo, aceitando opiniões, dicas, sugestões. E é isso. Se dirigir. Não beba. Isso é para o bebê. Chama a gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.